Olá, me chamo Ingrid Santiago, sou graduanda do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia e faço parte do programa de Educação Doutoral de Engenharia Sanitária e Ambiental, o PET. Olá, me chamo Robson Amaral, sou graduanda do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia e faço parte do programa de Educação Doutoral de Engenharia Sanitária e Ambiental. O programa de Educação Doutoral, ou Grupo PET, tem como foco os três pilares de indissociabilidade da universidade, de pesquisa, ensino e extensão. O Grupo PET-ESA desenvolve várias atividades ao longo do ano, norteadas por esses três princípios. Uma delas foi a Jogando Verde Podcasts Ambientais, que é a continuidade de podcasts que passaram a ser gravados pelo grupo em 2021, contendo diversos assuntos que abrangem a área sanitária e ambiental. Sendo assim, a atividade tem como objetivo gravar podcasts informativos em temáticas de saneamento e meio ambiente, visando a divulgação em canais de comunicação de amplo acesso. Os episódios foram feitos seguindo as etapas, confecção do roteiro, gravação, seja a gravação realizada por meio da plataforma Zencaster, edição sendo essa realizada pelo software Audacity, divulgação na rede social Instagram e postagem no episódio na plataforma Unshop. Em 2022, os episódios gravados contaram com a participação de docentes e discentes da Universidade Federal da Bahia, cujos temas foram atividades extracurriculares, com os discentes Alanda Mercês e Henrique Vinícius, como convidados. No segundo episódio, o Reciclo e Ufiba, com os docentes Suzela Mais Rosa e Karina Carvalho. No terceiro episódio, o Biorremediação, com o docente Ícaro Moreira e o discente também bolsista do professor Ícaro Elizeu Lacerda. E o último episódio, o Crimes Ambientais, com o docente Alessandro Ficina. Os episódios têm como público-alvo o corpo acadêmico da Ufiba e também a comunidade externa da Universidade. Tendo em vista os bons resultados que os podcasts tiveram em 2021, assim como os de 2022, chegando a alcançar mais de 300 reproduções segundo a plataforma Anchor, consolidando a atividade como uma fonte de comunicação e informação acessível, considerando a necessidade atual de informações assertivas e confiáveis. Agradecemos a todos os membros do PET-ESA que contribuíram para a realização desse trabalho, a todos os discentes e docentes que aceitaram fazer parte da atividade e também ao FIDE-MEC pela concessão das moças ao grupo. Agradecemos a todos os membros do PET-ESA que contribuíram para a realização do PET-ESA que contribuíram para a realização do PET-ESA.